A gente vai ter um problema aqui. Mantinho sagrado, papai. Bora. Combate eu nunca perdi. E vai rolar bagulho sério ainda, né? Pra dar sorte hoje, trouxe a coleirinha da minha gato. Que sempre tá comigo e acho que ela vai me ajudar a vencer hoje. É um dia muito importante. Quer passar um café lá pra gente, rapidão? Pô, vou fazer. Tô a fim de tomar um cafezinho, mano. Deixa eu só pegar uma mulhetinha lá. Esquema, esquema. E aí, gente? E aí, beleza? Alguém tá dolorido depois daquela aula de dança? Não. Foi legal, né? Como é que... Também veio no basic, né? Takesh veio no basic. A galera não tá, tipo... Como eu posso dizer. Entrando muito nessa da moda, pá. Tipo, a Bruna veio maneira, né? Veio estilo guerrilheira, pá. Que é? Sensualiza. É... Muito bom. Piscine. Parece um... Parabéns. Cara bom, cara bom, cara bom. Maravilhoso. Começou junto, já entrou na frente ali, já virou o segundo professor. O jogo sempre vem com uma estampa, né? Muito bom. Você também, Chufa. Falar que mandou bem, viu? O Chufa foi ali, ó. Se entregou. Não, do tronco assim, ó. Nossa, muito bom, hein? Agora sim. Vamos pro desafio combate de hoje. Que vai ser o desafio do Jarro Pluma Luz. Quantos sabem o que é Jarro Pluma Luz? É o Silas falando, chegou sua vez. Jarro Pluma Luz. É o nome que ele usa em Demacia. É uma coisa de nome que ele usa em Demacia. Tem uma fala dele que ele fala que essa coisa de nome vem de um shampoo que ele usava. Jarro Pluma Luz. Ah, mano. Não. Não faz isso que nem ele fez, velho. Isso não é maneiro. Cara, foi no detalhe. Nossa. Foi no detalhe. Bravo, 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 bravo. É isso aí, pessoal. Desafio Jarro Pluma Luz, desafio combate. Talvez um dos mais esperados por muitos aqui, né? Que é onde vocês vão se provar. E a gente vê há algum tempo no cenário que a gente sempre quer saber. Poxa, quem é o melhor iaço do servidor? Como que eles sabiam isso? Geralmente a gente vê isso através de um confronto espelhado. E é mais ou menos uma pitada disso que vocês vão ter hoje. Eu amei a ideia dessa prova, então talvez vocês não gostem muito. Essa prova vai ser divertida. Ascendente, Doppler, Jimmy e Dipper, vocês vão jogar de Ezreal. Fico triste com a notícia dessas, Cami. Será? Eu tô bem tranquilo, porque o Ezreal é tipo o meu pico favorito do bot, assim, e o meu ADC favorito de jogar. Ele e Dinha a férias, assim, são meus ADC favoritos. Então eu tô bem na zona de conforto, assim, entendeu? Eu tô super confortável com esse boneco. Nos últimos desafios de combate, os dois eu já quei de Ezreal. Bom, o Ezreal vocês sabem que é um campeão muito baseado em questão de Power Spike. A Jimmy já levou uma dica, já teve uma dica do Joko ali, do Takeshi, de comprar bota muito cedo, que podia ser um problema. E se os dois times têm Ezreal, a gente pode esperar, talvez, um snowball forte, dependendo de qual começar primeiro com seus itens, né? Então, curioso pra saber se vocês vão jogar mais focados pelo bot, ou se vocês vão jogar pelo top pra anular o Ezreal do outro time, quem sabe? Ezreal é um campeão que tem peculiaridades pros dois lados. O time tem que saber abusar, como o Cami falou, dos pontos onde ele é forte. Porra, mano. Tô sentindo falta de uma parada. E o time adversário também tem que saber jogar contra. É um campeão que, como eu mostrei na parte teórica ali, tem mais segurança ficando no 3, então o competitivo gosta bastante. Ele praticamente tá presente em todos os metas e é um must pros ADCs. Mas até em solo kill também é um dos champions mais jogados, mesmo não sendo assim, disparado o win ratio, todo ADC tem que saber jogar. Quem ganhou o desafio preparação? Jimmy, Dipper, Luna e Kshini. Por favor, um passo à frente. Vamos começar, Dipper. Eu vou escolher... Cadê o Lux? Vou escolher o Lux pro meu time. Por? É, eu acho que ele é o melhor jungle da casa e eu tava querendo jogar com ele faz tempo. E eu não conhecia ele até ontem, assim, direito. Eu conversei com ele bastante de noite e falei, pô, quero jogar com você no meu time amanhã. Aí eu escolhi ele pro meu time. É, tá bom. Luna, e agora? Pra mim é o Mier, o melhor segundo jungle da casa, então cola aí. Adoro o melhor segundo. O melhor segundo é maravilhoso. Segundo o melhor jungle da casa. Tá, fique feliz, Sofia. O primeiro é o Lux. É. Ok, que agora vai ser seu oponente. Kshini? Eu vou escolher o Sleep. Estão forçando esse bagulho maneiro, né, Beto? Uhum. Por quê? Eu acho que ele é o melhor midlaner da casa. Eu acho que ele tem bastante noção de como rotar o mapa como midlaner, o que é muito importante. Vapo, Angel, qual dos dois que você quer? Toca um, escolha aí. Eu quero um. Eu quero o Vapo no meu time. Por que o Vapo? Por que o Vapo? Eu joguei o último combate com ele, o último precisão com ele, eu gosto muito dele. Eu acho que dos mids, na minha opinião, ele é o segundo melhor. Ser o segundo melhor e escutar isso aí, Vapo? Não te dá um ânimo a mais, não, cara? Eu gosto bastante de ser botado pra baixo, porque aí sim, é a motivação que a gente precisa, né? Quando você tá lá no topo, a queda dói bem mais. Então, fica aí o recadinho. Quando você tá embaixo, você tem motivação pra subir. Você quer chegar no topo, entendeu? Quem tá lá em cima é mais difícil de se manter. É muito difícil de se manter. E quando cai, irmão, a queda é pesada. Eu não sou, não sobe a cabeça. Eu sei eleito o menor medida. Eu fico muito feliz, mas ele vai continuar sendo o segundo. Espero que ele se acostume com a posição de segundo. Então, daqui a pouquinho, a gente se encontra na sala Nexus. Boa sorte pra vocês. Obrigado. O que vai decidir é o suporte e se a gente vai botar o EZ Wick ou o Strong. Acho que o EZ Wick é mundo da Rony. Sim. Ele tá afim de jogar de Vlad. É muito bom. E é, e é. E a gente já vai ter tipo... A gente já vai ter uma Strong. Aí a gente vai ter o EZ e o Vladimir. Existe esse boneco, hein? Caramba, Mani. Pessoal, último desafio da semana. Podem começar a partida. Boninho, Renato. Eu gosto muito por isso. Eu gosto de Siles ver. Também acho bom. Espera aí. Não fica ainda, então. Você acha que é uma Demidia em Cachemera da Fonte? Se o cara for muito bom o suco, eu vou direto pra ele. Então pega a barda. Pega a barda. Pega a barda. Cara, eu gosto de pagar pra ver. Eu acho que... Eu gosto de pagar... Caralho, Takas. Eu não baniria barda. Eu também não. Ao invés de karma? Contra um cara de... Paga pra ver. Paga pra ver. Ah, eu não baniria karma também, mas... Ah, ok. Então quer dizer que... Você baniria karma ao invés de barda. Contra o bardeus. Bem-vindo a Siles. Meu Deus, meu Deus. Ele meteu o drip casamento, velho. Tô sem Qzinha. Ele tá mandando, não. Roubou o campo inteiro, né? Roubou. Ele tá sem exausto e vai pegar o head dele. Vamos lá, Ninh. Ele vai pegar o head dele, não. Ele vai em você, meu filho. Se eu fosse esse caso, eu tava no brilho. Não, não. A Camila tem punch. A Camila tem punch. Tá de boa. Ele pode tomar calcão. E o Carlos não tem flash, né? Olha lá em cima, rapaz. Olha lá em cima. Avançou o Ninh. Usou o ator do... Ele errou, hein? Ele errou, hein? O cara morreu, hein? O cara morreu, hein? Esse enfeite aí é o melhor top. Caraca, o Ninh puxou. Vou puxar top, foda-se. Sem vida, sem vida nenhuma. Mata o Braum, mata o Braum, mata o Braum, mata o Braum. E aqui, no bot lane, rolando 2v2. Vamos ver, Mar deus, já era. Tá aí o EZ pra frente. Pouquíssimas ideias e vai pra cima do Dipper de novo. Você é pra TX ou o Gazzrill? E o Sendente leva melhor. Double kill do Loirinho com 3 minutos. Ou melhor, 4 minutos de jogo agora. Já é uma vantagem impertantíssima. O Sendente tentou voltar, foi provocado, tomou a cabeçada, ainda quer correr e não tem jeito. Prontamente neutralizado pelo Vapu. Ó, o salário é meu daqui mesmo. Se eu jogasse mal esse combate e não ganhei esse combate, ia ser eliminado do programa. E esse aqui tem muita capacidade. E que tem muito pra mostrar aqui ainda. Com isso o time azul tem um pouco mais de tempo de se movimentar e tentar criar uma jogada. Mas embaixo, o horário utilizado pelo Sendente no último pixel acerta o controle de grupo Vapu. Bid gap? Até o momento do mid gap. E o problema é que são 3 contra 3, mas tá melhor pro time vermelho. O Fizz aparece no meio de todo mundo. Passa a barragem incendiária, é sensacional. O Lucas acaba pegando a jogada pra sair. Ainda assim, a Lunardelli decidiu ir pra cima. Tem um incendiar no Lucas. E o Fizz chega. Rasga o primeiro, leva o segundo. Aí o Kartuzulta coloca as mãos pra cima e cobra o Fizz. Mas ainda assim, dois abates pro time azul e somente um pro time vermelho. Mano, eles tão frizzando muito a win aqui, dois. Estaca aí o empate. Estaca aí o empate. Estaca aí o empate. É o que a gente quer ver, mas talvez eles só continuem farmando. Eu consigo esparcar mesmo com o Budista. Eu consigo esparcar mesmo com o Budista. Eu consigo esparcar mesmo com o Budista. Tá de bota. Me deixa bot agora, tá? Realmente o jogo do farm, o jogo um pouquinho mais lento, acabou se pagando melhor aí pro Dipper. Meu Deus, veio um barril esquisito, uma ult do Bardão também. Totalmente esquisita. E aí a do Kartuz não tem como errar pelo menos, né? Aparece o Vapo, mas chega sem nada de perigo. Ele achou que talvez os jogadores do time azul fossem passar na jornada mágica. Não foi o que aconteceu. Aí o Lux coloca a sua parede, tá todo mundo com lentidão. Ele fica enraizado. Aparece a ponte dele, o Bardeuso consegue salvar. Chega o M.R. pelo outro lado. O Ninho também tá no meio do pagode. Ué? Aparece a ponte dele, o Bardeuso. O que aconteceu? Ó o Bardo. Ó o Bardo. Ele fica enraizado. Aparece a ponte dele, o Bardeuso consegue salvar. Enquanto isso, no CBLOL, tem gente saindo da frente da ult. Do Lúcio. O DIPER Chega o M.R. pelo outro lado. O Ninho também tá no meio do pagode. Focando muito o DIPER. Mas o DIPER consegue fazer a boa com a ajuda do Bardeus. Aí é um 5v4 nesse momento. O Kartus garante essa ult de novo. Só que aí também não é aquela ult maravilhosa. Não é aquela ult que vai fazer um trabalho gigantesco. Ainda assim lá embaixo quem faz o trabalho é o Vapo. Junto dele o Kenai pra conseguir o neutralizado em cima do Fizz. Que são somente três jogadores do time azul. Tentou criar. Mas o feitiço virou contra o feiticeiro. Eu acho que se o Kartus der um R de infernal aí a metade da vida de todo mundo. Nossa, esse time vai ganhar ainda, mano? A Redside? Eu vou quebrar a bote então. O Kartus tá incrível. Tá muito forte agora. O difícil é chegar no ponto que ele chegou agora. Agora é só colher os resultados. Pega pressão. Tem que voltar e puxar o mid e levar a mid e dissipar, gente. Transfere essa pressão aí. Barão já sendo feito. Tem um a menos no time vermelho. Não houve uma cobrança. Tá se apresentando por lá, perdão. O Dipper juntou com o Bar Deus e agora pegou dois, hein? Agora é o momento de brilhar. O atordoamento não deixa barato. E o Ninja era quatro contra quatro com o Gerai chegando primeiro. A calda do Barão não deu nada certo. É, eu falei. Eu não gosto dessa calda do Barão. Mesmo se eles começassem, o Cognito tinha teleporte, o Kenai, né? Então, não teria como terminar esse Barão. E, finalmente, o Bar Deus conseguiu uma boa ultimate, tá? Maravilhoso. O timing depois foi melhor ainda. Olha o Lux. Acabou sendo pego, mas tinha cronômetro ainda assim. Foi amassado na ultimate do EZ. E o Fizz tá por lá, no meio, tancando todo mundo. Ainda assim, o Bar Deus consegue fazer o dele. O Kenai aparece também. E se joga no meio pra eliminá-lo na bela, hein? É, sai de um isso. São três eliminações no momento pro time vermelho, que encontrou uma boa passagem no meio. Já leva a T2, vai levar a T3 também. Inibidor é o próximo foco. Tem que ficar desviando no sem-dente. O Bar Deus cola no meio. Tenta fazer um pouco desse corpo. Não tem proteção, mas o Ninh chegou no meio de todo mundo. E nem o Vapo, ele conseguiu eliminar o time vermelho. Prontamente parou a Camille e leva o Inibidor pra casa. Agora, acho que tá muito encaminhado. Esse Ninh aí é o top mais fraco, né? Tá, tá, tá. Então não dá cara ainda, a gente quer não chegar. Os olhos do Cartes voltou já, tá? Com a mandíbula de mal-morte. Os Mier recombou, mas não foi maravilhoso não. Nossa! E o que que foi isso? O Bar Deus sensacional! Fala dele! Segurou quatro jogadores. Tá chegando o Kenai no blanco. Já levantou da primeira vez. E vai ter truco. Não tem essa de ficar parado. O time azul não consegue se defender. Agora sim o Kenai já era, mas o espaço foi criado. Tem um Dipper de pé. O Bar Deus consegue pra cima do piso. O piso tentou utilizar o zona pra não ser eliminado pelo incendiar. Aí o Bar Deus sentou perseguir, não deu certo. Aí já vem a ultimate do Cartus também. Tem o cronômetro também. Consegue ficar dourado o Vapo e não toma esse dano. Decidiu virar pra cima do sem dente. Errou a cabeçada. Meu Deus do céu. Sem dente. Chama a polícia, pelo amor de Deus. Ele eliminado. E aí o Dipper aparece. Aí ele quer mais. Aí ele busca. O Bar Deus também na perseguição tem a pipoca. Não garante o seu atordoamento. E por conta disso deve parar agora essa perseguição. Mas ainda assim fica a alma do dragão pro time vermelho. E aí o Ezra. Peraí, 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 peraí. Atida. Você também joga assim de Ezê. Que era? Pra ser engraçado isso aí? Atida. A gente vira no TP. Não é só começar esse barro? Nós vamos começar a evitar o TP. 100% de winrate. E 10. Ai porra. 8 vitórias de Ezê seguida. E ai, não sei o que. Top damage todo jogo. Aqui é piadinha. Olha a puta, né? Mas aí chega lá. Ai chega a semifinal. Ah, vai pegar e não pega Ezê. Não quer ganhar, galera. É. 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 E ainda com a vida baixa. Garante eliminação pra cima do Vardelos. Mas as duas ações estão muito mal. É isso. Passa lá, Vardelão. Tem como. Não dá pra parar. O time vermelho vai partir pra vitória. É um terceiro desafio com o Vardelos. Caralho. Caralho. Pode deixar. Pode deixar. Porra, caralho. É nóis, né? Caralho, Vardelão. Vem de dive. Vem de dive. Acabou essa porra. Caralho. 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 Porra. 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 Esse é pra você, Zezinha. Esse é pra você, porra. Mas aí não, porra. Vamos, caralho, Val. Porra. Kenai. Caralho, Kenai. É você. 100%. 100% a partir de hoje, Kenai. Acabou. Manca. O bagulho ficou de verdade, né? Oi. Eu sou o Kenai. Tenho 20 anos. Eu sou nascido e moro em Uberlândia, Minas Gerais. A minha história é uma história bem diferente. Uberneros. Meu pai, ele veio da Angola. Ele nasceu na África. Eles se conheceram na faculdade. Ele é minha mãe. E aí, ele me teve. Eles acabaram se separando. Daí, em 2003, ele foi pra lá, de volta. Eu fiquei. Desde então, eu moro com a minha mãe. E nesse meio tempo também a minha mãe se descobriu lésbica. Lançou do... Também a minha mãe. Lançou do estilo cafajete, né, meu amor? Do lésbio. Esse é o convívio com o Jocão, né, mano? É, pra mim, falar sobre a sexualidade da minha mãe e toda essa questão de convivência da minha relação com sexualidade. Sempre foi muito tranquilo porque eu sempre convivi muito com pessoas do meio LGBT. A minha namorada também é bissexual, é assumida. A maioria dos meus amigos também é. Eu sou uma pessoa heterossexual, mas eu convivi muito e aprendi muito com essas pessoas. Eu tenho um respeito e eu sinto sempre uma vontade de enfatizar o quanto essas pessoas merecem respeito. Principalmente no mundo de hoje que é realmente complicado. Eu escolhi o League of Legends profissionalmente recentemente. Porque eu jogo LoL há muito tempo, desde 2013, 2014. Só que eu nunca me importei tanto assim com o competitivo. Eu fui realmente ver que meu olho brilha diferente quando eu tô na frente de uma tela competindo com pessoas. E jogando meu LoLzinho lá pra 2019. E com a chegada da pandemia a gente começou a ficar online. Tudo foi se complicando mais. E ao mesmo tempo eu fui me aproximando muito mais do jogo. E hoje eu sinto que eu sou um player que tem a maior vontade que eu conheço de competir. Sinto que eu tenho tudo pra ser o melhor e que eu vou ser em algum momento. Hoje é o dia mais feliz da minha vida. Com certeza. Eu senti que eu tava ali na reta por muito tempo. Com muito tempo eu fiquei com medo de sair. Com medo de amanhã eu já não tá mais aqui. Tenho que fazer minha mala e ir embora e tudo mais. Só que agora eu tô com um pezinho a mais de confiança. E esse pezinho eu vou levar pra final. Pô, o jogo tava na nossa mão, tá ligado? Tava na mão. E eu fiquei falando o que que era pra gente fazer os bagulhos. Mas, tipo, algumas pessoas seguiam. A maioria, mas tem gente que não seguia. Calma, 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 calma. Mano, eu tô enorme. Só joga no meu tempo de meio que eu vou comunicando com você. Tá de boa. Foi o tempo dos dois? Não, não gosto não. Eu acho que algumas ideias não bateram. Mas... Eu acho que todo... Todo mundo do time teve erros, né? Mas... O Zidk foi, tipo, principalmente minha culpa. Tipo, eu ficava questionando em games os bagulhos. Sendo que... Tipo, era só fazer isso que a gente ganhava e o jogo tava ganho, tá ligado? Eu não sei porque é isso, tá ligado? Pô, nesse fotovolta é muita saúde, velho. Sem a gente fazer nada, é? Sim, então, é isso que eu quero fazer. Sim, é exatamente isso que eu quero fazer, pô. O Galho tá dando a cara aqui sozinho, tá ligado? Tipo, o Galho tá ficando sozinho. Eu te matei ele muito fácil. Não, a gente não quer matar ele. A gente quer pegar as duas tem um, pô. A gente só quer que você puxe pra você ficar com a gente, sacou? Não sinto que eu tenha jogado tão bem, mas não sinto que eu... Eu... Individualmente não tenha ido tão mal. Não adianta a gente pegar uma Leona e eles pegarem a Leona. Não, sim, sim, sim. É só dar counter sup. A gente pega dar counter sup, flex na primeira rotação pra mim e pros Zecos. O Renanzinho, se ele tiver a resposta de sup, ele dá um trabalho, velho. Tipo, ontem mesmo eu joguei contra ele no jogo, de Nonu lá, de Jana, ele me cacetou. O mundo, dá pro Zecos pegar o mundo porque o show faz o jogo de tanque, cara. Pessoal, bora orgulhar o Jarro Pluma Luz, podem começar a partida. Bem-vindo a Sam Nuz Luz. Ó, ainda tá indo. Tem um Shaksup. Que isso, cara? Aí, você viu, né? Sobe, 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 sobe. É, já é outra conversa, Lenin, hein? Nem mais pro Angel. Tá de boa, tá de boa. O que vai ser bom? A personalidade do Renanzinho, pegando esse Shako, acho que ele tá muito confiante nessa ult e, provavelmente, tomou eliminação aqui, hein? Tá aí, não tem o que fazer. Incendiar, tapa na cara, o Kishini chega e chega bem. A gente utiliza uma jornada pra beitar. A Jimmy, sensacional! A Jimmy caiu exatamente na armadilha. Ela achou que dava pra voltar aí da última. Caralho, dá pra jogar? Não deu duas eliminações pro time vermelho. As duas quintas do jogo. Com a questão destacada, filho. Então não entra, hein? Paradinho na noite, eu boto no boxe, aí sim, hein? Ah, ele se diverte, pô. Ah, você veio aqui pra se divertir ou pra ganhar? Era o único jogador imbatível da casa, era o único jogador que não havia perdido ainda, invicto. Então, acaba sendo uma coisa a mais. Aí o Angel avançou, tomou na cara! Tá bom. O Oscar, a Jessie vai ser totalmente rasgada, não tem como, não tem o que fazer. Aparece o Zecas também, consegue trazer o adversário pra baixo da torre e o tiro finaliza. Não, não, mas é bom, mas é bom, mas é bom. Você ficar um pouquinho de espera na frente, então vai falar ótimo. Zeca, só em mid. Vai lá. Onde que tá a Vega? Eu vou, vou pingar aqui. Ela tem que acertar esse ganho que é agora. Esse é o último ganho que ela tem a chance de voltar no game. É bombado como tu. E aí? O Kishini? E aí, o Kishini consegue acertar o teammate mesmo depois da ult do Chaco, mas ainda assim é neutralizado e finalizado, a Jessie aparece. E aí, era só pra dar uma moral, porque o Doppler já tava completamente longe, sabe que não tinha peste. Nossa, a Jessie perdeu isso aí da Zedai, né? São três jogadores alocados na rota inferior e com isso... Já tô bem imaginando. ...totalmente tranquilo pro time vermelho. Vamos ver aqui no mid, agora o Zecas não tem o dado. Ih! Usou cedo demais, ainda assim a play é linda! E agora vai sair, não vai nada disso! É o Doppler. É o Doppler. No meio da rua, acerta a barragem incendiária. Tem game agora, tem game, tem game. Espera o Herald, guys. Espera o Herald, guys. Foga pra mim, guys. Foga pra mim, galera. O Sleep, véi! Caralho! O cara tá muito forte, o CGI também, mano. Tem coragem. Olha o Jessie. Opa! Nossa! Sumiu! E é Barão, hein! O Chaco quando tá atrás é inútil, mano. Na frente é até legal, mano. O Sleep calou minha boca. Imediatamente a Jessie sumiu do mapa e muito bendito. O Barão tá de pé, acabou de nascer, mas pouco importa. O time vermelho sabe que tem essa vantagem. E agora a equipe azul vai ter que contestar milagrosamente. Pelo menos o Barão não cai com uma velocidade tão alta assim. Vai chegando o Renanzinho com o seu clone, ganhando um pouco mais de informação. O Sleep gol, tomou muito dano, teve que sair de lado. O Jimmy também tá fora da fight. O Zecas entra no meio de todo mundo, consegue dois atordoamentos. Olha o Zecas. O próximo jogador, ele tá pra cima do LRK. Ele quer tomar a eliminação do Caçador e consegue o Zecas! Salva o time azul! Como se não houvesse amanhã e ainda tá de pé! Tava pegando plantinha ali. É um jogador incrível, o Zecas, para a execução do Barão do time vermelho, que poderia significar 100% de vitória pra essa equipe, Eza. O Zecas, herói, segunda vez já, né? Segunda vez já, que ele é o herói. Pega a mid aqui, pega a mid aqui. Tá tentando, Zecas. Deixa eu voltar pra dar face check, deixa eu voltar pra dar face check. Esse pico de poder então é realmente muito interessante. Aí o Angel acabou sendo pego fora de posição, o Doppler ficou mal, mas tem um bônus vermelho, por isso ele consegue sair, desvia de uma habilidade, desvia da outra. O Doppler tá mó forte, mano. O bruxo Ronaldinho! Cara, tá muito forte o Z, moleque. Farme perfeito. Bala do Doppler. O Angel já era e é menos um jogador do lado azul pra conseguir fazer um tipo de contestação, se é que é possível, desse Barão. Mas tá lá, a Minhocona já vai apanhando o Eza e não tem jeito, o Barão vai ficar ou deve ficar pro time vermelho. É, agora sim conseguiu finalmente fazer o Barão. Assim, dava pra ter feito um pouco antes, mas uma boa jogada aí do LRK e do Doppler, né? A luta só o Golden Shower, velho. Eles vão querer visão aqui pra gente pôquer a gente. Eu tenho o Team 3. O problema é que eles estão numa situação que, putz, eles têm um Skate em 2Z, mas o outro, às vezes, sempre vai tá mais forte. O time vermelho vai lá, coloca essa alma pra eles, né, a alma da montanha, então extremamente importante contra a Polk. Vai funcionar cada vez mais, a torre já cai, o inibidor vem na sequência, o Renanzinho toma 2 tapas, uma, a habilidade do Ezio já tá indo pra base, né? É impressionante, o LRK no meio vai continuando a manter essa pressão. Lá em cima, o Slip também focado no inibidor, vem a ultimate perfeita, e aí são dois jogadores que não tem mais pra onde ir. Ainda assim era o clone do Renanzinho, por isso ele permanece de pé, mas o Zeca não tem o mesmo futuro. Renanzinho cai na sequência, não adianta de absolutamente essas alfões, se tivessem 5 alfões o LRK conseguiria eliminar todo mundo do mesmo jeito. E aí a primeira torre cai, a Jimmy tenta ir pra frente, não tem como, a Jessie dá base, tenta lançar uma lança ou outra, mas não tem nada pra fazer, não há nada realmente pra fazer. Muito obrigado! O Nexo sendo destruído! Boa! 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 Mano, o Shuffle é muito bom, mano. Caralho, mano. Sei lá, mano. Tem muito o que falar, velho. Se você assiste, o Nexo sendo destruído, todo mundo é... Farm na frente, tá ligado? É a aura, tá ligado? É a presença. É um bagulho além, mano. Tchau! 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 Tchau!